Olha, hoje a gente tem muita coisa legal, viu? Inclusive a nova coleção Indomável, que celebra a força feminina em todas as suas formas, inspirada por mulheres extraordinárias. Cada peça dessa coleção, gente, foi projetada aí pra ser mais do que uma simples escolha de moda. É também um manifesto de elegância. E hoje nós estamos recebendo no nosso quadro aí, vamos receber no nosso quadro Desfile da Semana, a consultora de moda Bruna Araújo. Gente, mas olha, antes da gente dar continuidade aqui falando sobre o Desfile, deixa eu mostrar esse meu look, pode ser? Olha, gente, hoje eu estou vestindo aqui, ó, esse look que faz parte aí dessa coleção do nosso Desfile, que já já então eu vou detalhar pra você, mas estou aqui num clima junino e sem deixar aí a elegância de lado, né? A gente inclusive vai falar sobre isso com a Bruna já já, viu? Então, ó, pode rodar a vinheta agora do nosso Desfile da Semana, dessa quinta-feira. Muito bem, gente! Olha, eu estou aqui vestida de uma loja chamada Vitrine Real, que fica ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima, uma super parceira do nosso programa de hoje, dessa quinta-feira, né? Inclusive está assinando esse desfile fantástico. E olha, nós estamos também aqui recebendo nesse momento, no programa Pode Entrar, a Bruna Araújo, que é proprietária da loja. Tudo bom, Bruna? Bom, Iria! Bruna, primeiro eu quero saber como foi que a moda entrou na tua vida, como foi que essa paixão, né? Esse amor que precisa também ter paixão pelo que faz, né? Sim, eu fui criada dentro do ateliê da minha avó em Picos, né? Então, eu cresci vendo as cores das linhas, aquele barulho das máquinas, ela transformando os sonhos de mulheres em roupas e vestindo elas, sempre fortalecendo o lado feminino, o lado da beleza e o lado da segurança. Então, tudo isso me encantou e eu sempre tive essa vontade guardadinha no coração. E tive coragem, há nove anos atrás, de concretizar esse sonho e dar continuidade ao trabalho dela, de vestir mulheres, abraçar e empoderar. Olha, agora é muito interessante, ontem eu estava lá na loja da Bruna e eu achei bacana, viu, Bruna? Além do atendimento, que é maravilhoso, as meninas são ótimas. Mas também tem essa questão que eu percebi, né? Das peças, elas serem diferenciadas. São peças que a gente não vê em outro lugar, não vê em outra loja. A gente observa esse cuidado que vocês têm, né? E essa nova coleção, o que é que tem de diferente nela, Bruna? A marca Vitrine Real trabalha com produção própria e com multimarcas, por isso tem esse diferencial. Olha, a parte de criação, assim, a gente tem um cuidado muito grande de atender diferentes estilos, idades, biotipos corporais. Não trabalhamos com essa história tamanho único, tamanho único não veste nenhum tamanho. A gente trabalha com a numeração corretinha para justamente abraçar, desde a pessoa mais magrinha como aquela que está mais cheinha. E a intenção dessa coleção indomável é no mês de junho, que temos duas temáticas fortes, que é o Dia dos Namorados e também o São João, era abraçar as temáticas comerciais, mas também trabalhar o alto amor feminino, o empoderamento, a sensualidade, a sexualidade também em si, porque para uma mulher ser segura, ser bonita, ser notada, como elas gostam de ser, como diz, né? Chegar e arrasar, ela precisa estar com todos esses adjetivos que eu falei trabalhados, né? E o indomável é isso, é libertar a mulher para ela vestir do que ela gosta, para ela vestir de si mesma. Olha, eu achei interessante, aqui vou comentar sobre o meu look, né, gente, que eu estou usando hoje, mas eu realmente achei muito interessante essa proposta que vocês utilizaram do xadrez, né? Que sempre remete o xadrez, acaba remetendo a questão aí das festividades juninas. Mas a gente pode utilizar uma roupa como essa que eu estou usando em qualquer momento do ano, em qualquer mês do ano, é uma peça de fato atemporal. Isso é um cuidado também que vocês têm lá na loja, né? Sim, a marca já tem uma identidade bem forte, trabalhamos muito peças clássicas, versáteis, para você usar de janeiro a dezembro. Então, assim, por mais que eu estou trabalhando a temática de São João, eu me preocupei, uma matéria prima de qualidade, um tecido com composição de algodão, para ser fresquinho ao nosso clima, para ter uma durabilidade boa e um bom acabamento. Então, todas as peças de xadrez que tem na loja, você vai usar aqui no São João, porque remete a essa lembrança, mas vai usar em todo ano, inclusive nessas viagens para a Europa, para fora do país, que é onde as minhas clientes estão comprando bastante, né? Combina esses coletes com camisa mais aquecida e fazem um estilo maravilhoso para usar como tendência do momento e para reusar durante todo o ano, mudando a proposta. Muito bom, inclusive tem várias opções, viu gente, de peças xadrez. E agora a gente vai conferir, inclusive, um desfile, né, como prometido, fantástico da loja. E a gente vai começar agora o nosso desfile com a Rita Souza, que é a nossa modelo. Olha só, ela já está aqui posicionada, lindíssima. Bruna, comenta um pouquinho para a gente sobre essa peça. Ah, essa peça, ela traz uma brincadeira entre o estilo, né, que são peças mais da moda, da passarela, que como você pode ver, esse tipo de calça com a transparência, com a renda, que traz uma sensualidade, trabalha o lado feminino. E aí eu já brinquei com um t-shirt de algodão, que já é uma peça super mais casual e também traz em si algo moderno. Mostra que é uma pessoa que tem cuidado de saber o que está nas passarelas, o que é tendência. E para dar equilibrada, que faz parte da identidade da gente, que é a elegância, o blazer de alfaiataria, todo refinado. E aí brinca entre o sensual, o elegante, o clássico e o casual. Lindíssimo, viu? Esse look lindíssimo. E ele, você também encontra esse look completo lá na vitrine real da Avenida Nossa Senhora de Fátima, Zona Leste de Teresina. Gente, olha, vocês vão ficar babando, viu, mulherada aí que está acompanhando o nosso programa? Presta atenção, que esse aí é apenas o primeiro look dessa quinta-feira, porque agora a gente vai com o desfile da Erika Tayane, a nossa modelo também, que está aí, que preparou, né, que está toda vestida, né, com essa, com um look, né, um vestido lindíssimo, gente, um vestido vermelho. Olha, inclusive eu vi uma cliente ontem usando um vestido da loja e eu fiquei também babando. E é um vestido mais lindo que o outro, viu, gente? Olha só, olha isso. Bruna, comenta sobre essa peça. Ah, essa peça, assim, é um clássico da VR, esse corte mais, que a gente chama tubinho, mais justo ao corpo, para valorizar as curvas, valorizar o desenho corporal. A matéria-prima dele é feita em um tecido com elastano, que vai justamente abraçar o teu corpo, então veste. É a pessoa que está mais magrinha, a pessoa que está mais cheinha, ela veste sem perder o conforto. E o vermelho, como a ocasião já diz, o vermelho traz a sensualidade. Quando a gente estuda a psicologia das cores, a gente percebe o quanto o vermelho passa esse poder, esse poder feminino. Sem dúvida nenhuma. Dá para a gente ter um levantamento, mais ou menos, das peças que vocês venderam ontem, no Dia dos Namorados? Sai mais vermelho, de fato, nessas datas? Vestido vermelho, vestido tanto curto, como nesse comprimento mais midi. É a peça que eu sempre tenho que ter, assim, várias propostas de modelo, porque é o mais procurado. Olha aí, gente. Então, se você está querendo aquele vestido especial, para aquela ocasião especial, dá uma passada lá na vitrine real, tá bom? Então, a gente vai agora para o nosso próximo look, agradecer, claro, aqui a Erika Tayane. A Erika volta, viu? Volta já já, trazendo aí outra proposta para a gente no programa Pode Entrar, porque agora, olha, a gente falou tanto no xadrez, né? Tanto nesse período do ano, né? Dessa festividade juninas, que agora a gente está trazendo mais uma opção para você, além desse conjuntinho que eu estou usando. Você vai agora conferir um outro conjunto. Dessa vez, uma proposta de crôpede com a saia longa, que particularmente, viu, Bruna? Eu amo, 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 amo. Olha só, gente, que lindo, né? Lindo, 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 lindo. E essa peça, Bruna? Comenta para a gente. Essa peça é uma peça clássica e recorde de vendas na loja. A gente chama essa saia de saia três marias, porque ela tem três cortes. E como vocês podem ver, nessa região de cima, ela é como se fosse uma pala para justamente desenhar o corpo, valorizando, equilibrando as curvas. E devido ao comprimento dela ser maior, e a gente quer passar algo mais descolado, mais fresquinho, cheio de alegria, a gente já fez o equilíbrio de tamanho no crôpede, deixando ele mais curtinho, mas tendo aquele cuidado. Vamos botar um babado, vamos botar o cós da saia mais altinho para mostrar a pele, esconder a pele. E é nessa brincadeira que a gente equilibra as intenções e fica sensual, feminina e elegante. O interessante do conjunto é sempre porque ele é bem versátil, né? Dá para você aí casar com outras propostas, coloca o crôpede com a calça, jeans, ou com uma saia, uma outra saia, né? E vice-versa. A saia você também pode utilizar de várias formas em diferentes ocasiões. Inclusive, essa saia você já consegue compor ela com uma camisaria social e já ir para um trabalho, combinar com uma t-shirt, que é estilo aquela primeira modelo que entrou, que já deixa ela mais descolada, vai para uma festa escolar, vai para um encontro com as amigas. Enfim, você consegue literalmente montar um guarda-roupa inteligente com essas peças assertivas. Muito bom, olha, a gente vai agora, a gente quer agradecer então a Rafaela Letícia, né? Isso, Rafaela, muito obrigada. A Rafaela já já volta novamente aqui ao Pode Entrar, trazendo um outro look, porque agora a gente vai chamar a Fernanda Estela, que também é modelo aqui da Vitrine Real, está mostrando aqui uma outra proposta também muito interessante, bem diferente daquilo que a gente viu aqui no começo do nosso desfile. Pronto, essa proposta que a gente montou foi algo bem feminino, bem angelical, mas sem perder o poder. Então, escolhemos uma saia feita em camadas de tule, que já passa esse ar mais romântico, esse ar feminino, que não devemos perder nunca, independente de idade. E para equilibrar o tom pink, a feminilidade aguçada da saia, o romantismo, coloquei já o blazer, que é uma peça que remete em si a algo mais poderoso, algo de autoridade. E brinquei também com acessórios no banho dourado, que já passa um requinte. E é uma peça que você passeia do trabalho a almoço de trabalho, a jantar com o marido ou paquera, você consegue usar em diferentes ocasiões. Olha, o que eu acho interessante também é esse passeio no tempo que a gente faz também através da moda. Porque a saia de tule, gente, ela fez muito sucesso nos anos 50, nos 60, voltou com tudo. E eu acho linda a saia de tule, porque também é uma outra peça que você pode utilizar de várias maneiras. E você sempre fica elegante, sempre fica estilosa. Inclusive, tem gente brincando muito, eu já via em algumas vitrines de outras lojas, eu acredito que lá também tem, de estampas, né, com a saia de tule estampada, né, de bolinha. Enfim, olha, linda, 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 linda essa proposta, viu? Vamos mostrar de novo aqui, gente, olha? Então você também adquire esse look, viu, completaço aí, completinho, lá na vitrine real. Você chega lá, Bruna, aí o telespectador do programa Pode Entrar, chega lá na loja dizendo assim, olha, eu quero aquele look rosa que eu vi no Pode Entrar. Tem que sair lá com ele garantido. Vai sair lindo e ainda vai ser melhor. O telespectador do Pode Entrar vai ter um atendimento diferenciado. É só falar, eu vi as roupas no Pode Entrar, que você vai gostar da surpresinha que vamos preparar pra vocês. Muito bom, olha, ontem eu fui recebida, gente, com um chocolate delicioso lá na loja. Menina, um beijo pras meninas. O nome das funcionárias? É a Raíssa. Tem várias. Tem várias, aham. Mais um beijo aí pras meninas, viu? E todas são maravilhosas, a gente sempre tem a preocupação de estar ofertando treinamentos com elas o tempo todo pra ter essa qualidade realmente de atendimento. Tá certo, olha, agora a gente vai com a nossa... A gente encerrou então o nosso desfile, agradecendo então a Bruna Araújo, da Vitrine Real. Quero chamar todas as meninas aqui, olha aí, todas as meninas, pra você dar aquela conferida, né, geral, em todos os looks aí da loja Vitrine Real. Bruna, muito obrigada, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Pode Entrar. Foi maravilhoso, viu, ter você aqui. E olha, a gente também quer agradecer a agência The Walls, é isso? Model Agência, não é isso, gente? Olha, o telefone de lá, da agência, com essas meninas lindíssimas, olha aí, super profissionais, competentes. Através do número, você pode entrar em contato com a agência 086-9-8807-9591. Vou repetir, ó, 9-8807-9591. E aí você pode seguir também nas redes sociais, viu, a agência é o arroba The Walls Model Agência, tá bom? Então segue aí tudo junto, tá bom? E aí você pode, então, contratar as meninas também aí pra desfilar, quem sabe, na sua loja, tá bom? Meninas, obrigada, viu, também.